Ó, tá vendo só? Olha os perdidos que a gente acha aqui. Vamos gravar, né? Tem 4 mil carros nesse pátio. Vai me dizer que você não acha uma oportunidade, mano. Se você não achar, porque você não procura direito. Então eu vou fuçando o Brasil inteiro, atrás de oportunidade, atrás de carro, e eu aproveito e mostro pra vocês, cara. Então, cara, pega, pega e, meu, vem comigo. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, meus amigos, onde eu vim parar, cara? Tô em Recife. Esse pátio é gigante. Eu tô aqui, ó, no VIP Leilões, exatamente em Recife. Vim lá de São Paulo, cara, que me falaram, meu, existe um leilão que tá começando a fazer o quê? Financiamento de carro, pequena monta. Isso não existe. É exclusivo dos caras. Falei assim, já que é exclusivo, eu quero ver de perto, cara. Então eu peguei um avião lá em São Paulo, vim parar aqui em Recife, cara, pra ver carro, pequena monta, que vai ser vendido do leilão. Então, meu, é o seguinte, cara, até então, antigamente, leilão era só no cash. Aí um ou outro começou a financiar. Bom, o VIP veio com financiamento e tudo mais. E agora os caras estão financiando carro pequena monta. Você acredita nisso, cara? Meu, é perfeito pra quem quer começar a pagar mais barato, ou até pegar pra comprar pra revender e não tá com a grana total. Aí revende. Cara, faz, meu, faz tudo, cara. Então os caras estão aqui pra vender carro, pequena monta, na financeira. E isso é muito louco. Por exemplo, ó, esses carros que eu vou te mostrar aqui, são exemplos, tá? Às vezes, você tá vendo esse vídeo hoje, daqui a um mês, daqui a um ano, enfim, de manhã, tarde, à noite, às vezes você passou despercebido, viu depois, não esquenta. Porque todo dia tem leilão, cara, e é muito louco no Brasil inteiro. Eu tô em Recife, tem no Rio, tem em São Paulo, tem na Bahia e por aí vai, tá? Eu quero te mostrar alguns exemplos. Por exemplo, o que eu acabei de encontrar na minha frente, cara. Olha essa belezinha. Por exemplo, isso aqui, ó, é o lote número 103, tá? Bradesco, ó, VZ400, Cavazaki, tem todas as informações. Tudo que eu tô mostrando aqui, meu amigo, é o seguinte, você entra no site VIP Leilões, toma cuidado com leilão falso, tá? Tudo que eu coloco aqui embaixo, na descrição, é verdadeiro, tá? Tudo que, cara, vipleilões.com.br é o verdadeiro. Qualquer coisa, qualquer coisa, presta atenção, que não for .com.br, pula fora que é falso, tá? Pra não ter dúvida, entra aqui embaixo na descrição, você clica lá, você já é direcionado exatamente pro leilão, tá bom? Por exemplo, ó, você pega essa belezinha dessa Cavazaki aqui, vai pra leilão, é o quê? Uma pequena moto, que louco, hein, meu? Cara, Virtus, cara, isso aqui tá pegando, hein? Ó, quem vai fazer, por exemplo, ó, esse Virtus é 2018, 2018, ele é um pequena moto, então você vai ter que analisar exatamente, ó, o que que tá faltando nele? Meu, na boa, pra mim isso aqui é fácil. Forol, grade, para-choque, não a pegou na alma, nada demais, cara, mas por dentro, vamos ver se estourou o airbag. Cara, nem o airbag estourou, tá vendo? Higienização, o carro tá legalzinho, fácil de arrumar. Então, esse aqui é um exemplo de carro, o quê? Pequena monta, fácil de arrumar. Olha isso aqui, cara, Compass. Imagina essa Compass, linda, maravilhosa aqui. Que ano que ela é? Ela é 2018, bonita, e longitude, cara, que bonita, hein? Cara, tem carro que eu mostro, às vezes, que eu falo assim, pô, por que que eu mostrei? Podia ter comprado, né? Mas eu vou mostrar pra você, que se você que tá vendo o vídeo desse canal, deixa o like, se inscreve no canal, porque aí eu mostro pra você, tá bom? Olha lá, uma Compass, bonita, pequena monta, fácil de arrumar. O que que você vai arrumar aqui? Para-choque, dependendo da situação, você pode até recuperar esse para-choque. Plástico, compra um plástico novo, tá aqui, ó, o acabamento dele lá. Ó, no farol, você pega o farol, ó, o farol já foi pro saco. Bom, você bobeia até que não, viu, cara? Pode até trocar lente. Para-lama, o que mais? Vamos abrir aqui, ó, vai pegar o para-lama. Nossa, bonito, hein? Ó, aí você vê uma Compass dessa? Tem 106 mil quilômetros rodados. Vai que você é o sonho da tua vida ter uma Compass dessa aqui. Ela é pequena monta, pô, meu sonho é ter, mas eu não tenho grana, eu consigo arrumar. Mexe no financiamento. Como que você faz para financiar um carro desse? Por exemplo, eu estava conversando com o pessoal aqui, no site do VIP Leilões, você pode entrar lá, por exemplo, e você pode chamar o pessoal que faz o atendimento. Eles vão simular para você. Você pode entrar, fazer o cadastro e fazer simulação tudo no site. Lembra? Não existe pagamento antecipado. Ninguém vai conversar com você via WhatsApp e exigir de você um pagamento antecipado. Isso não existe, tá? Essa Compass está bonita, hein? Cara, que bonita essa Compass aqui. Minha mulher é apaixonada por esse carro aqui. Sabe? Então é isso aqui, cara. Quando eu venho no empate de leilão, você sabe por que eu venho no empate de leilão, né? Eu sempre fico de olho, cara. E, cara, esses carros de muito me agradam. Bastante, ó. Tucson. Vai vendo que vai ver. Tucson também, ó. Pô, pequena monta Tucson. Mete o financiamento. Tudo carro aqui, carro de seguradora, tá? Olha esse ônix aqui. O que você acha desse ônix aqui? Mesma coisa, cara. Meu, pequeno, tá fácil de arrumar um carro desse aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ele é 2019. Putz, é novo, hein? O que eu ia fazer, eu? Eu ia comprar as colatinhas, tudo igual. Eu ia tirar isso filme. Eu ia dar uma bela, dar uma polida nesse carro aqui. Eu ia levantar, cara. Fácil que ia levantar um carro desse aqui. É um carro bem procurado. Olha lá. Tá sujo, né? É boa. Tá sujo. Aquela frase, lavou, tá novo? É isso aqui. O que é uma pequena monta? Edu, pequena monta não aparece nada na documentação. Ou seja, comprou remate. Já que não aparece nada na documentação, aparece no laudo cautelar. É mais fácil de vender. Dá pra pagar mais barato. É leilão, gente. O leilão tem disputa. É assim que funciona. Aliás, mano, dá uma olhada nesse parte, cara. Eu vou gravar alguns vídeos aqui dentro, tá? Meu, é gigante esse parte aqui. Estava conversando com o pessoal aqui. Tem 4 mil carros nesse parte. Vai me dizer que você não acha uma oportunidade, mano. Se você não achar, porque você não procura direito. Olha aí. O que aconteceu? O que aconteceu? Sem roda, suspensão, arrumou, levantou a bichinha, cara. Essa aqui já foi feita, já foi vendida. Ai, que pena. Olha que linda, cara. Olha o interno, azulzão com a interna clara, cara. Que bonita, hein? Que bonita. Eu tinha uma dessa aqui, uma branca 2014 Turbo. Cara, era animal. Era de financeira, meu. Eu gostava. E vendeu rapidinho. Rapidinho. Aí você pega, novinho, tem a estradinha lá. Você vê, olha a pegada dos carros que você vai encontrando. Quando a gente fala de carro de seguradora, olha o que tem, cara. É muito grande, cara. Tão grande que foi assim, galerinha. Dá um carro, só pra dar um rolezinho. Olha o que me deram na mão aqui, cara. E também já dói o coração, né? Me deram um áudio em TT pra conhecer o pátio. Olha isso, gente. Já que deram. Vamos dar uma volta, né? Ó. Lindo, né? Esse aqui é de financeira. Ele vai ser vendido ainda. Vou soltar aqui o freio de mão. Vamos conhecer o pátio inteiro comigo. Ó. Ó. Tá vendo só? Ó os perdidos que a gente acha aqui. Vamos gravar, né? É isso que eu tô falando, cara. Você vai fuçando, você vai fuçando, vai fuçando, ó. A gente acha um tigo. Isso aqui, mas virou uma febre esse carro aqui. Não sei por quê. Mas, ó. Seguradora. Tá aqui. Vai ser vendido em algum momento. Ó por dentro. Acho que isso aqui é 2020, hein? Seguinte, ó. Eu tô mostrando nesses aqui aleatoriamente. Significa o quê? Entra no site dos caras. Fica ligado. O Edu botou um tigo lá. Coloca na busca. Como é que sai? Olha isso aqui. Ó a perdidona aqui no meio. Vai ser vendida. Não é blindada. Ah, que beleza. Ó. Não é blindada, mas vai ser vendida, hein? Tá aqui. Vamos andar mais, ó. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando lá dentro aqui. Vamos continuar andando na saga aqui. Rapaz. Ô vontade de sair queimando daqui pra São Paulo, hein? Com esse carrinho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, ó. Vamos andando. Vai vendo aí. Ó, que mais? Volvo também, ó. Ó, Volvo XC60. Aliás, o que tem de Volvo XC60... Sabe o que eu vi que tem bastante aqui nesse pátio? Tem muito Amarok. Tem muito Amarok nesse pátio aqui. Ó, chegamos. Cara, na boa. Isso aqui é o maior pátio que tem carros de seguradora que eu já vi. E eu não vi outro. E ó que eu rodo pra caramba. Meu, tem muito carro de seguradora. Tem de tudo. O que você acha, meu? Pequena monta, média monta. E aí que você vai achando a oportunidade. Isso que eu tô fazendo de andar, de fuçar, de garimpar. É exatamente isso que você tem que fazer, cara. Dá uma fuçada. Tô andando pra lá e pra cá, fuçando, cara. E você vai vendo, ó. Por exemplo, a Gabi 20. Facinho de arrumar, para-choque da frente, aquela coisa toda. Tudo pequena monta. Tem média monta. Ó, Captur. Com airbag estourado. Mesma coisa. Tá vendo só, cara? É muito louco. Olha aqui. Renegade. Galera, tudo isso aqui... Olha a tua Recife, tá vendo? Por isso que eu sempre acho. Por isso que eu sempre falo. Cara, você tem que ampliar o teu horizonte. Não ficar só... Ah, só São Paulo. Meu, o Brasil é gigante. Meu, e o Brasil tem muita oportunidade boa, cara. Exatamente essa que eu tô mostrando pra você. Olha lá. Por exemplo, ó. Jetta ali atrás. E por aí, ó. Corolla ali. Meu, é muito carro, cara. Vai dizer que você não acha uma oportunidade no meio disso aqui. Tá vendo? Eu tô andando no pátio que é só de carro. Não tem como andar a pé aqui. Vai vendo, cara. É um atrás do outro. Meu, isso aqui entra, sai uma semana, entra outro, entra um monte, sai um monte. E por aí vai, ó. Tem até caminhão. Cara, é muita coisa, cara. É muita coisa. Isso que é legal que eu mostro pra você. Então eu vou fuçando o Brasil inteiro atrás de oportunidade, atrás de carro. E eu aproveito e mostro pra vocês, cara. Então, cara, pega. Pega e, meu, vem comigo. O que é legal é o seguinte. Se você compra um carro, pequena monta, média, sucata. Os caras te entregam no Brasil inteiro. Os caras têm a própria frota de entrega. Olha a cegonhinha. Tá saindo aqui do Recife, vai pra algum lugar do Brasil, não sei pra onde vai. E tudo isso aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui foi vendido. Ou seja, alguém comprou, contratou o frete dos caras e tá sendo entregue. É assim que funciona. Então, cara, vale muito mais a pena você contratar um frete que os caras entregam na porta da tua casa. E você pode morar aonde for. Os caras te entregam. Então, indo embora. É assim que funciona. O que você vai fazer? Se inscreve no canal, deixa um like aqui e aciona a notificação. Porque toda vez que eu postar um vídeo, você já sabe que eu postei um vídeo. Então, a oportunidade que eu tô te mostrando, agora, você já fica sabendo. Entendeu? É assim que funciona. O que mais? Ó, HB20. Olha aquela Compass ali. Ó, uma Triton ali. Isso aqui já foi vendido, tá? Então, amigão, é o seguinte, ó. Só pra deixar claro pra você. Todos esses carros, pequena monta. Eu tô aqui, mais uma vez, gravando no pátio de Recife. É um pátio gigante. O que eu tô mostrando aqui, existe no Brasil inteiro. Como que você faz? Presta atenção. Primeira coisa, você vai entrar no site oficial. Tá aqui embaixo na descrição. O primeiro link que aparece é do VIP Lelões. VIPLelões.com.br Qualquer coisa fora disso, pula fora que é falta. Cara, você quer financiar? Faço. Vai lá, conversa com os atendentes diretamente pelo WhatsApp. Meu, faz a simulação da parcela. Ah, eu quero comprar esse Fox Trend aqui. Quanto que seria a parcela? Por exemplo, ó. Ah, eu tô disposto a dar tanto nesse carro. E se eu der tanto, quanto que seria a minha parcela? Então, você que decide quando você vai pagar de acordo com o seu entendimento de leilão. Entendeu? Financiou? Você pode colocar a taxa do leiloeiro. Você pode botar documentação. Você pode botar o frete. Tudo no bolo e financiar, tá? Faça as contas antes de dar lance pra você fazer um bom negócio, tá bom? Eu tô no VIP Lelões em Recife, que tem no Brasil inteiro. E esse leilão, cara, eu falo, é legal pra caramba. Eu gosto de vir aqui e os caras liberaram pra gravar e mostrar pra você, tá bom? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau.